A santa paz de Deus aí a todos, meu nome é Jairo Silva, tá bom? E vamos aqui com mais uma aula, tá certo? Minha tábua tá um pouco escura, mas Deus já preparou uma tábua para mim. Vou descomplicar aquelas hortências para vocês, mas antes aquela mensagem de Deus para você. Pedro 1, versículo 5. Sejam todos humildes, um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Na verdade, devemos sermos humildes, até porque tudo aqui é passageiro, nada aqui é nosso, estamos aqui apenas de favor. Na verdade, procurando fazer um galardão para lá em cima recebermos a coroa da vida eterna. Aí lá sim é a nossa morada eternal, junto do Papai do Céu, tá bom? Deus te abençoe e coloque humildade no seu coração, no meu e no seu. Vamos aqui. Professor, mas como vamos pintar? O senhor não deixou nem o risco. Gente, se inscreva aí no meu canal, nesse, e tem o meu outro canal para você que quer aprender a pintar tela. Se você quer aprender a pintar tela gratuitamente, se inscreve aí no canal, Pintando Tela Com Alegria. Só digitou no YouTube, Pintando Tela Com Alegria, que você já vai aparecer lá, tá bom? Deixa eu pegar aqui só o pano, um pano velho para limpar a tinta, e vamos pintar aqui. Um segundo, que eu quero ver o pano, Jesus. Dá esse aqui. Pronto, peguei. Vamos lá. Ó, para pintar aquelas hortências e para riscar, você vai pegar uma tampinha ou algo circular, vou colocar aqui, olha lá. Seguro e faço um círculo, tá bom? Fiz o círculo. O que é que eu vou fazer? Fiz o círculo, vou colocar aqui, mais abaixo, metade do círculo, faço outro semicírculo. Ó, entenderam? Fiz o círculo e fiz um semicírculo. Tá bom? E para fazer essas hortensinhas fáceis, o que é que você vai fazer? Você vai pegar violeta e lilás, para azul. Ó, que aqui eu fiz duas. Para azul. Azul turquesa. Azul turquesa, esse não é o turquesa. Azul turquesa e azul má. Tá bom? E vamos lá com a ajuda de Deus, porque sem ele, nós não teríamos nem o fôlego de vida. Pega aqui o violeta. Aliás, primeiro clareador. Tá bom? Você vai pegar o seu clareador. Deixa eu encontrar aqui o meu. Quando eu quero as coisas, gente, eu nunca encontro. Eu já estou tudo pronto para a aula. Aí, quando eu começo a gravar, eu esqueço de tudo. Mas vamos lá. Clareador. Para que a tinta demore a secar. Ó. Aí, coloco. Tá vendo? Pincel normal. Eu coloquei aqui. Eu sempre vou passar um pouquinho do meu risco. Sempre você pode deixar em abundância. E você passa do seu risco. Agora, você vai pegar violeta. Violeta. Vai dar a primeira mão desse violeta. Nesse cortezinho. No semicírculo. Olha lá. Passei. Pronto. Pego aqui o meu pincel. E venho essumar em volta. Sumar um pouquinho em cima. Pronto. Pego o lilás. E preencho. E preencho. A minha parte superior. Então. Pego o lilás. Pego o lilás. Pronto. 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 Olha lá. E esfuma. Esfuma também, tá bom? Essa parte aqui, ó, sempre vai ficar mais escura. Vou pegar mais um pouquinho do violeta. Colocar mais aqui. E volto dando um leve essumado, ó. Porque isso aqui é a parte de baixo das nossas hortências. Feito isso, você vai pegar. Eu vou ensinar você a fazer essa. Pra você que tem dificuldade, com o branco. Comece a fazê-las com o branco, tá? Você aí que tem dificuldade, inicia com o branco. Vou pegar um pincel pequeno, ó. Pincel número 6. E vou pegar tinta branca. Começo fazendo o arremate. Toco no pincel nela. O arremate, gente, é essa parte de fora. Eu não posso mostrar esse contorno. Então, eu venho, deito, ó. Uma. Aí, você vem puxar outra ao contrário, ó. Outra. E você vem. Uma. Outra. Pode puxar algumas sem tanta definição. Ó. Porque estamos fazendo apenas um arremate, ó. Do lado, pro outro. Alguns não pegam bem. Ó. Tá vendo? Já estamos formando. Pronto. Pronto. Fizemos isso. Agora, sim. Vamos começar a fazer as pétalas de verdade, né? De dentro, ó. Venho aqui e faço. Dá uma puxadinha. Aí, engrosso ela um pouquinho, tá? Uma. Fiz uma. Venho aqui fazer outra, ó. Outra. Essa parte aqui da cabeça da pétala é sempre... Deixa eu colocar a câmera bem mais perto. É sempre mais gorda. E o pé fica juntinho. Aí, você sai unindo três ou quatro pétalas, ó. Puxei aí. Dou engordadinha na parte de trás. Três. Tá vendo? Se você querendo, pode botar outra aqui, ó. Quatro. Puxando sempre o pé para dentro. Quatro pétalas. Agora aqui, gente, nesse espaço, o que é que eu vou fazer? Vou fazer outra cabeça voltando para cá. Ao invés de eu fechar ela, né? Eu volto. Tá bom? Ó. O risco dela é assim, ó. Você tem que fazer assim, ó. Uma, duas, três. Tá vendo? E aqui eu posso puxar uma quarta pétala aqui, ó. Pezinho, cabeça, cabeça e o pé. Todos os pés se voltam para esse miolo. E aqui, ó. Eu deixei o quê? Uma vaga. O que é que eu vou fazer com essa vaga? Eu vou montar uma cabeça aqui, voltando ao contrário. Para montar outra pétala aqui. E assim nós vamos encher todo o formato. Entenderam? Ó. Pego aqui uma cabeça e puxo para um pezinho. Aí agora eu já monto outra aqui, ó. Tá vendo? Ó. Três. Fazer de quatro pétalas. Quatro. Aí já venho montar outra, ó. Cabeça. Fazer uma para cá, ó. Para tapar esses espaços. E venho. Três. E quatro. E assim, gente, você sai enchendo, ó. Cabeça. Pode fazer umas maiores, umas menores. Ó. Vou pegar outra aqui. Você também tem que ter noção dos espaços que você vai fechando. Para que ele fique todo juntinho. Ó. Fazer uma menor aqui. E... 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 Pronto. Respeitando essa parte. Tá bom? Ó. Volta aqui de novo. Um. Aí você monta tudo de novo, gente. Professor, pode ser uma por cima da outra? Pode, ó. Pegar aqui, ó. Pega um espaço e monto a outra. Ó. Ó. Aqui cabe uma. Ó. E você sai montando. Quatro pétalas. Onde é achar espaço, monta as suas pétalas. Quatro. Sempre deixando ela um pouco redondinha. Cuidado para não usar também tinta demais. Senão você vai acabar se perdendo. Ó. Aqui só deu para três. Aí eu já monto outra. Você tem que ter noção dos espaços. Ó. Chegou aqui, eu já paro. Ó. 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 Aqui ficou espaço só para uma pétala. Coloco só uma. Tá vendo como vai ficando lindinho? Professor, e essa parte de baixo? Essa parte de baixo, gente. A gente vem com o pincel só sujo, ó. Tá vendo? Vamos fazer aqui um arremate. Ó. Pincel bem menos tinta. Para um lado. Para o outro. Fazendo logo esse recorte. Tá vendo? Pétalazinhas mais apagadas. Uma. Duas. Uma. Duas. Uma. Duas. E vamos agora fazer elas mais apagadas. Porque é a parte de baixo da hortência, ó. Vem. Deixa eu trazer esse pelo. Mais apagadas. Ó. 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 Não vou pegar mais tinta. Tá vendo? Tá vendo? Ela fica mais apagadinha. Ó. Ó. Vem. Ó. Vem. Ó. Vem. Vem. Ó. Vem. Olha lá Que legal Terminamos aí Pra fazer aquele raminho Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu fiz O que é que eu fiz? Peguei um pincel Peguei tinta Verde pinheiro Verdinho pinheiro Vou mostrar pra vocês Você puxa Tinta de um lado do pincel Vamos puxar aqui E puxa alguns para dentro Alguns talinhos Vamos fazer agora a folhinha Para fazer a folhinha Olha que simples Verde folha Você vai pegar Verde folha Simplesmente você Vamos fazer uma folhinha aqui Fazer um aqui Fazer outra folhinha aqui Pode riscar as folhinhas Tá bom? Ó Pintura sem risco Não precisa risco Só uso algo circular Fizemos isso O que é que vamos fazer? Vamos pegar um pouquinho do branco Ó E você vem no meio Dá uma mesclada Um pouquinho de branco Pega agora O verde pinheiro E Ó Um traço E você sai puxando e volta Ó Puxando para dentro Tintinha na ponta do pincel Puxei Para dentro Pega um pouquinho aqui E Linha do meio Tá vendo? Tá aí a nossa Hortência Calma Ainda esqueci de colocar Pegar aqui um pinta bolinha Que eu ganhei Mas você pode ir com Isso foi Deus que preparou Também Eu nunca tinha usado um na vida Ó Vou pegar aqui o violeta O próprio violeta Tá bom? Aí você chega Com o próprio violeta escuro O próprio violeta escuro E você pode ir com o violeta escuro E você pode ir com o violeta escuro E você pode ir com o violeta escuro Olha lá Tá aí a nossa Hortência Vendo? Espero que você tenha gostado da nossa aula Muito obrigado pela sua companhia E que Deus te abençoe sempre Fiquem todos na Santa Paz de Deus Não esquece de deixar aí seu like Tá bom? De curtir De se inscrever no canal E de se inscrever no meu outro canal Pintando Tela Com alegria A Santa Paz de Deus A todos